Ok, agora a gente vai resolver a questão 9, uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. Considere a imagem abaixo que representa o fundo de uma piscina em formato de triângulo com a parte mais profunda destacada. O valor em metros da medida X é... E a gente tem as alternativas. Deixa eu ampliar a figura. Vou fazer isso porque, não sei se dá para enxergar aí, está vendo, eu tenho dois ângulos θ e aqui eu também, esse ângulozinho aqui que eu estou passando o cursor em cima agora também mede θ. Se esses dois ângulos medem θ, isso significa que X, esse segmento aqui que mede X, é paralelo a esse segmento que mede 12. Então, esse ângulo aqui também vai ser θ. Portanto, a gente tem que esse triângulozinho mais escuro é semelhante a esse triângulo maior. Então, a gente pode estabelecer uma relação de proporcionalidade entre as medidas dos lados. Por exemplo, esse lado menorzinho, que no caso é o maior lado do triângulo pequenininho, X, está para o lado correspondente do triângulo maior, que é 12, assim como esse lado aqui que mede 2, esse pedacinho aqui também mede 2, o triângulo é isósceles, tem dois ângulos iguais, está para o lado correspondente no triângulo maior, que é 8. Muito tranquilo. Então, resolvendo essa proporção, a gente tem que 8X é igual a 24, então, X é igual a 24 por 8, X é igual a 3. Vamos ver as respostas. Cheguei aqui, X é igual a 3, alternativa C. Tranquilo, não é? Questão 9 resolvida.